E aí, lanca, volta a putaria, pôr Jovem de bares pra cima, empurra a porcina de filhos Jovem de bares pra cima, empurra a porcina de filhos pra trás Vai, 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 jovem de bares Vai, 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 vai Joga debaixo pra cima Tu empurra a buceta de frente pra trás Joga de baixo pra cima e torra a buceta de face Joga de baixo pra cima e torra a buceta de face Vai, 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 vai Dome de baixo, dome de baixo, dome de baixo, dome de baixo Dome de baixo, dome de baixo, dome de baixo Dome de baixo, dome de baixo, dome de baixo Dome de baixo, dome de baixo, dome de baixo Tchau, tchau. Tchau, tchau.